Foi inaugurada na avenida Pinheiro Machado, bairro São Cristóvão, a nova sede da Superintendência da Polícia Técnico-Científica, Politec, em Porto Velho. O adjunto da Secretaria de Estado Segurança, Defesa e Cidadania, SESDEC, ressalta a importância do novo prédio. Já era uma demanda antiga da Politec, o recebimento de novas viaturas para poder realizar o trabalho de perícia em campo e agora com a conclusão das instalações do novo prédio e também da inauguração do novo Instituto de Identificação de DNA, certamente o trabalho da Politec vai melhorar em termos de qualidade, os profissionais vão poder ter a seu dispor equipamentos de ponta e isso com certeza vai melhorar a investigação, produzir provas mais robustas, o que oportunizará a aplicação da justiça no Estado. Várias autoridades estiveram presentes e prestigiaram durante a inauguração a entrega de seis veículos novos. Um ficará disponível na capital. Outros municípios, como Arquemes e Vilhena, também foram contemplados. Nós estamos recebendo hoje três viaturas doadas pela Secretaria Nacional de Segurança Pública. São três pageros, elas estão adequadas para local de crime e dessas três, uma ficará na capital, no Instituto de Criminalística, e duas irão para o interior. Uma para a Coordenadoria Regional de Vilhena e a outra para Arquemes. Além de duas L200 caminhonetes também que estão sendo substituídas, são as viaturas locadas da SESDEC, que estão substituindo até o final de janeiro, nós temos dez caminhonetes dessas, sendo entre a capital e o interior. E de imediato está trocando mais uma agora do Instituto de Criminalística e uma que vai para a Coordenadoria de Cacoal. No local foi instalado o Laboratório de DNA Criminal, com equipamentos modernos, que ajudará no desempenho dos trabalhos, como explica o perito criminal Flávio Ricardo. A aquisição, a estruturação desse laboratório vai ser muito importante para a segurança pública e para o judiciário, que vai dar uma melhorada nos inquéritos policiais, principalmente de homicídios e de crimes sexuais, e também com relação à identificação de cadáveres. Recentemente a gente teve o caso da Nilcinha, que foi enviado para fora, que na atualidade não estamos fazendo, a gente está padronizando técnicas. Então esse caso foi encaminhado para a Cuiabá, e o pessoal da Politec do Mato Grosso realizou o exame e confirmou a identificação do cadáver como sendo da Nilcinha. Então esse é um exemplo de como é importante o exame de DNA, tanto na identificação de cadáveres, como com relação a homicídios, em relação a crimes sexuais e vários outros, crime contra o patrimônio também. Então isso é um avanço tecnológico para o Estado muito importante, que vai dar uma robustez na identificação humana de crimes.